14 meses depois, o Porto do Funchal volta a receber um navio de cruzeiros. É um navio que tem como proprietário um português. É um navio que está registado no Centro Internacional de Negócios da Madeira. O outro facto é que nós fiquemos muito satisfeitos. Tem o nome Madeira no casco. É o World Voyager que vai inaugurar, na próxima sexta-feira, uma nova rota de cruzeiros entre a Madeira e os Açores. O navio tem sempre partida e chegada no Funchal, passando pelas desertas, Porto Santo e todas as ilhas açorianas. Uma operação com fortes medidas de segurança sanitária. Os passageiros, ao desembarcarem aqui, como já fizeram hoje, desembarcam praticamente em dois turnos. 50% dos passageiros desembarcam de manhã e 50% desembarcam à tarde. Fazem as movimentações e excursões em bolha, portanto numa bolha de segurança. São passageiros e tripulação que vêm devidamente testados e vacinados. Estão dentro de um circuito fechado a percorrer vários locais de turismo na nossa região. Os próprios jornalistas tiveram de apresentar um teste negativo à Covid realizado ontem. Não foi permitida a entrada no navio nem entrevistar os passageiros. Toda a logística do paquete é preparada na Madeira. Estamos a falar toda a comida, todas as bebidas, tudo aquilo que é, no fundo, consumido dentro do navio, está a ser todo reabastecido aqui na região, que é muito importante. O navio sai na próxima sexta-feira com 78 passageiros, a maioria estrangeiros que chega à Madeira de avião. O paquete pertence à Nick Cruises, do empresário português Mário Ferreira, e foi construído nos estaleiros de Viana do Castelo. Tem capacidade para 200 passageiros e 130 tripulantes. Tchau, tchau, tchau.